O que é o Camila? Então sempre quando tem um campeonato, mesmo que não esteja todo mundo participando, todo mundo vem pra apoiar, pra torcer, pra estar aqui. Eu tô no comecinho e tô me sentindo muito amada por essa equipe. Faz seis meses só que eu treino e vim... Seis meses é o seu primeiro campeonato grande? Primeiro campeonato grande. O que você achou da emoção de chegar no tatame e lutar? Foi demais, porque assim, eu fiquei nervosa pelo meu noivo, ele é focha marrom, né? E aí eu fiquei nervosa porque ele ia lutar. Até então eu não tava, eu tava torcendo por ele. Mas quando eu pisei no tatame que eu disse osso, aí começou a tremer. Mas aí deu certo, deu pra gente mandar o recado do que é a nossa equipe, do que é o nosso treinamento. O pessoal que quiser treinar na equipe de vocês, aonde que fica? Quem que é o professor lá? É o professor Pepei. Ah, o Pepei. Pepei, treinador da gente. É, nós temos os horários de quatro horas, quatro e meia da tarde e oito da noite. Fica na Avenida Professor Costa Mendes. É rua Professor Costa Mendes. Aqui no centro de Fortaleza? Fica no Rodolfo Teófilo. Nossa. Rodolfo Teófilo. Bem debaixo do correio. Outra coisa, você é uma menina, jovem ainda, bonita, orelhinha direitinho. Direitinho. Então, as meninas que querem treinar, você acha que tem algum risco de ficar menos feminina? Olha, eu aconselho todas as mulheres, é porque as meninas são todas ali na arquibancada. Tem dez mulheres que treinam comigo, todas de cabelo bem lisinho, todo mundo ajeitado, orelhinha ajeitadinha. As meninas ficam com medo, né, de se machucar, porque ninguém quer, né? Isso, é porque assim, a característica de quem luta muito por baixo ou quem raspa muito, acaba você lesionando sua orelha, mas nem sempre acontece isso muito, não acontece não. Então, ela pode seguir carreira de modelo e lutar jiu-jitsu e com preparação física. É muito bom, né? Pode. Fica com o corpo bem definido, isso eu estava dizendo, ele fica com o corpo bem definido. Você vai perder uns quilinhos assim no treino? Eu perdi sete quilos em duas semanas. Melhor do que fazer dieta, gente. Outra coisa que eu ia te perguntar, você, a tua profissão, você pretende seguir no jiu-jitsu ou você tem outra profissão? Eu tenho outra profissão e eu estou, assim, caminhando com as duas. Eu sou designer, sou designer gráfico, eu trabalho com isso. Mas eu tenho conciliado muito, assim, o tempo, né? Eu trabalho de manhã e treino de tarde e noite, às vezes. Você já está formada ou está estudando ainda? Não, eu estou estudando ainda. Porque eu, assim, a mensagem que eu não posso deixar de passar é que vão treinar, galera, não deixe. Quero pedir um apoio muito grande do governo, porque muitas pessoas estão deixando isso de lado. E o jiu-jitsu tem uma hierarquia, sabe? Você tem um respeito. Para mim, até tirar o kimono, eu preciso pedir para o meu treinador. Então, quando as crianças vão para lá, eles estão aprendendo a hierarquia, estão aprendendo a respeitar. E eu aconselho todos os pais, meus filhos, vão treinar jiu-jitsu. Eu tenho filhos de amigos da gente que treinam jiu-jitsu e o que eu tenho a dizer é, vão treinar, não deixem de ir. É bom para a galera. É melhor estar treinando do que só estar no meio da rua fazendo o que não deve, né? E também não atrapalha o estudo nem nada. Não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. O ambiente do jiu-jitsu, para quem não conhece, a maioria que treina, o jiu-jitsu eu costumo dizer que tem duas utilidades. Uma é o esporte competitivo, como você está fazendo. E a segunda é formador de mão de obra para as forças de segurança. Guarda municipal, polícia militar, muita gente de forças especiais, core, bop. Nós temos atletas que treinam com a gente que são do Cotã, do Raio e do Ronda. E tem agentes penitenciários que treinam com a gente. Bandido não se cria no meio do jiu-jitsu. Não, não. Uma vez eu fui no campeonato e a senhora falou assim, ela ficou assustada, tem um pessoal careca de tatuado. Esse cara até é promotor de justiça de São Paulo. Aí ela ficou assustada, eu vou chamar, falei, não faz som, pelo amor de Deus, não vai vir a bancada toda aqui, vai atropelar a gente. Falei, mas a senhora aqui só tem policial, aqui é juiz, é promotor, empresário. Bandido não se cria nesse meio, não. Olha, se você for dentro de uma cela, se você for entrevistar aquela galera que é barrada pelo raio, às vezes, né? Você pode perguntar se é lutador, eles não são. O que eu tenho a dizer é que eles não são. São bagunceiros mesmo, é você. É, não existe isso, não. Às vezes as pessoas criticam muito, você é esporte de que luta e tal. Foi esse o tempo que o jiu-jitsu era esporte de playboy, que era esporte de quem botava alguém pra correr. Não é, muito pelo contrário, nós temos que respeitar a minha hierarquia. E se a gente briga no meio da rua, a gente não treina. É isso aí. Quer agradecer alguém? Quero agradecer muito ao meu treinador, ao Tiaguinho, que ele também deu treino pra gente, Tiago Marques, que foi excelente, fundamental nos meus treinos. É, o Assis, ao Claudio, ao Pepe, ao Geo de Mota, meu noivo eu não posso deixar de maneira nenhuma de esquecer dele. Ela é noiva, hein? Aqui. Eu não posso de maneira nenhuma. Meus pais que estão me apoiando, minha igreja, meus pastores estavam aqui hoje me assistindo. Sou evangélica. E muito bom. A minha equipe completa que tava aqui, não tenho aqui tirar ninguém, todo mundo tava aqui de faixa branca até os pretos. Tá legal, obrigado por ter conversado com a gente. Parabéns, viu, você é muito simpática. Paulo Jesus, diretamente da Copa Sá, aqui, Fortaleza, Ceará, ginásio da Universidade Católica. Obrigado.